Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 29 de maio de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos várias novidades aqui, né? Kiev e toda a Ucrânia foi alvo de um grande ataque aéreo ontem, com muitos mísseis, muitos drones. Felizmente, a maior parte deles foi derrubada, mas alguns atingiram alguns alvos, inclusive uma base aérea, um alvo militar aqui em Helminsk, com a destruição ou dano às 5 aeronaves ucranianas. E como se não bastasse, hoje, novamente, na hora do almoço lá em Kiev, houve um novo ataque com mísseis Skander aqui, muito provavelmente tentando atingir o Patriot, que protege a cidade de Kiev, e novamente falhou. Todos os 11 mísseis Skander foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Então, foi realmente um inferno essa noite, tanto a noite de ontem quanto amanhã do dia de hoje, o horário do almoço, mas acabou que os russos não conseguiram nada nisso daí. E, ao mesmo tempo, aqui na retaguarda russa, foi um dia muito movimentado ontem também. Os ucranianos atingiram vários alvos aqui em Mariupol, Berdyansk, Melitopol, Tokimak, um monte de lugares foram atingidos, e começamos a ter as primeiras confirmações das mortes. Você lembra que no dia 25 de maio, alguns dias atrás, houve um grande ataque em Mariupol, em que 450 soldados russos morreram. Isso foi comunicado pelos próprios bloggers russos. E agora começaram a sair alguns obituários desse pessoal. Também teve o ataque no dia 27 de maio, aqui em Berdyansk, que agora a gente tem também a informação de um monte de soldado russo que morreu nesse ataque também. Então, os ataques aqui na retaguarda russa estão funcionando muito bem. Os ucranianos conseguiram também avançar em Barmo, estão chegando muito próximo de Klishlivka, inclusive atacando de dois, em duas direções, tanto aqui de norte, quanto também aqui de sul. Eles atravessaram o canal e já estão chegando próximo à cidade aqui. Isso é uma boa notícia, porque tomando Klishlivka, a próxima linha de defesa russa é Odradivka, essa estrada aqui. E depois disso, não tem linha de defesa mais não, tá? Se os ucranianos ultrapassarem essas duas aqui, meu amigo, o céu é o limite até onde eles conseguem chegar e Barmo muito provavelmente vai acabar voltando para as mãos ucranianas, né? Mas a briga ainda está em Klishlivka. Tivemos duas notícias muito tristes, referentes à possível morte de figurões lá da Rússia, né? Infelizmente, tanto o Shoigu quanto o Lukashenko parece que não morreram. Infelizmente. A gente teve confirmação agora de que ambos estariam vivos, né? Essa é a má notícia. Está circulando aí pelos Telegram russos, pela máquina de propaganda russa, um suposto pouso de um jato no porta-aviões russo. O pessoal dizendo que está vendo os pilotos russos são muito melhores, que o F-16 não é capaz de fazer isso e coisa e tal. E a verdade é que é uma cena de um jogo, tá? Aquilo ali não existe. Na verdade, houve uma vez um piloto russo que tentou aquela aterrissagem, mas não acabou bem. É a chamada aterrissagem cobra, que o cara joga o jato assim em cima e depois pousa no porta-aviões. A gente vai mostrar depois quando foi que eles tentaram de verdade isso e aí o que aconteceu quando tentaram de verdade isso, né? Os russos estão dizendo também que derrubaram todos os Storm Shadow, que nenhum deles atingiu o alvo. E os ucranianos falam o contrário, falam que todos atingiram o alvo. Todos os Storm Shadow têm uma precisão absoluta, realmente todos foram um sucesso. Quem será que está certo? Quem será que está errado? Vamos entender mais adiante nisso daí, né? Bom, e para complementar, o Erdogan ganhou a eleição na Turquia. É bom, é bom sinal, né? Ele tem mantido essa relação boa com a Ucrânia, tem conseguido arrancar alguns acordos importantes com a Rússia. O único, porém, dessa história é a situação da Suécia na OTAN. Mas mesmo isso, eu acho que agora que ele ganhou a eleição, ele não vai ter tanto problema assim em deixar isso passar, não. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, Bad Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dá para ver que tem um monte de sinalzinho aqui, porque essa noite foi realmente mais uma noite complicada lá, né? Vocês lembram? Na noite de anteontem. Para ontem, a gente já teve o maior ataque de drones de toda a guerra, né? Nunca teve um ataque tão massivo de drones. Foram 54 drones no total, sendo 40 só na cidade de Kiev. Felizmente, todos eles, ou praticamente todos eles, foram derrubados pela defesa antiaérea e os danos foram mínimos, né? Mas os ucranianos não tiveram paz. Os russos, novamente, de ontem para hoje, fizeram mais um grande ataque. E, de novo, dessa vez, com drones e mísseis. E, mais uma vez, a maior parte de tudo foi derrubada, não chegou a atingir o alvo. Mas é aquele negócio que a gente estava falando. Mesmo quando você tem, quando o míssil, ele é derrubado, quando o drone é derrubado, eventualmente acabam caindo fragmentos e gerando incêndios e coisa e tal, né? Então, foi isso que a gente viu em Kiev e em outros lugares da Ucrânia. Você vê aqui alguns caminhões pegando fogo, alguns incêndios, justamente por conta de pedaços de drones e mísseis que caíram, né? Foi um total de 40 mísseis que foram lançados e 29 drones. A defesa derrubou 37 mísseis e todos os drones. Ou seja, houve três mísseis que conseguiram atingir os alvos, mas não consta que teve grande dano, pelo menos não em Kiev. Agora, uma coisa curiosa foi essa nota que o exército ucraniano lançou, tá? Em Helmenitsky, um dos mísseis atingiram um alvo militar. Cinco aeronaves foram desabilitadas, né? E já estão sendo restauradas. Os bombeiros também estão eliminando fogos em combustível e armazenamento de ativos de combate, né? E aí, tudo bem, né? Assim, alguns alvos militares foram atingidos. É lógico, isso não justifica esse tipo de ataque amplo que visou principalmente as coisas civis. Mas aí que tá coisa curiosa, né? Os ucranianos falarem isso, olha, realmente atingiram o alvo aqui. A gente teve cinco aeronaves que foram danificadas. Isso não é normal. Seja porque os russos não atingem mesmo, erram os alvos. Seja porque os ucranianos, quando os russos acertam o alvo, eles não querem dar dica de que foram atingidos, né? Evidentemente, isso ajuda os russos a atingir novamente mais material. Então, tá todo mundo muito curioso. Que tipo de operação foi essa de inteligência de dizer... Tá o cara falando aqui, ó. Ok, é uma operação psicológica, mas por quê? Por que os ucranianos diriam, olha, ok, vocês acertaram, a gente perdeu cinco aeronaves e coisa e tal. Tem alguma coisa aí. Vamos ver o que isso vai resultar mais adiante, né? Mas enfim, a noite foi muito ruim lá na Ucrânia, né? Muitos mísseis, embora todos tenham sido derrubados, ou a maior parte tenha sido derrubada, o pessoal não conseguiu dormir com tranquilidade. Mas a coisa continuou. Hoje cedo, novamente, isso daqui é o metrô de Kiev no horário do almoço, lá entre 11h30 e meio-dia. Muita gente usando o metrô como refúgio subterrâneo, porque mais uma onda de ataques, mais uma sirene de ataque aéreo suou novamente. E dessa vez foi assim, suou a sirene e poucos minutos depois já começaram a aparecer as explosões. Ou seja, os russos usaram dessa vez mísseis muito rápidos, né? Ao contrário dos mísseis que eles atingiram durante a noite, que foram Ra-101 e Ra-555, que são mísseis rápidos também, todos eles são rápidos, mas a velocidade final deles não é tão grande assim. Então, são facilmente interceptados. Hoje pela manhã, a situação foi diferente. Parece que todos os mísseis foram também derrubados, esses mísseis agora, da parte da manhã, por hora do almoço, mais ou menos, entre 11h30 e meio-dia. Segundo a informação aqui, são mísseis Scander. 11 mísseis Scander foram lançados, e esses mísseis são muito rápidos também, mas também todos foram abatidos pela defesa antiaérea. Ou seja, os russos tentaram pegar os ucranianos de surpresa, fizeram um grande ataque à noite, acharam que o pessoal ia estar recarregando as baterias do Patriot, estar preocupado em manutenção e coisa e tal, e tentaram fazer um outro ataque logo em seguida para pegar as baterias do Patriot de surpresa, mas não conseguiram. Mesmo usando os mísseis Scander muito rápidos, não conseguiram nada, os 11 foram derrubados. E segundo está dizendo aqui o Army Veteran na Ucrânia, ele está dizendo que justamente usaram um 9K720 Scander durante o horário do almoço, visando atingir o Patriot. E no final das contas, o que aconteceu foi que isso destruiu o orgulho russo ao invés de casas e hospitais, porque todos os Scander foram derrubados pelo Patriot. Dá para perceber que realmente o Patriot fez uma diferença, um grau de proteção muito maior lá na Ucrânia. Realmente não tem comparação com os sistemas anteriores que estavam lá, os sistemas da era soviética que os ucranianos usavam antes. É outro patamar a coisa. Bom, e por que os russos estão lançando esse monte de drones e mísseis de forma descontrolada e coisa e tal? É aquilo que eu falei para vocês. Eles meio que não têm alternativa. Eles sabem que a Ucrânia vai fazer a contra-ofensiva agora e eles sabem que vão perder muito território. Eles querem de toda forma congelar o conflito. E uma das formas de congelar esse conflito é tentar dizer, olha, nós ainda podemos causar muito dano. A pilha de mísseis russo já está muito baixa. Tanto que você vê, eles ficaram muito tempo sem fazer ataques de mísseis, juntando esses mísseis justamente para fazer esses ataques agora. Mas isso não muda o fato que eles estão com uma quantidade muito pequena disso daí. Eles não vão conseguir manter esse ritmo de ataques que eles têm feito por muito tempo. E eles sabem que vão perder. A expectativa deles era justamente colocar um medo para tentar forçar uma negociação, um cessar-fogo. Vamos parar por aqui. Eu conquistei barmuta, agora vamos parar aqui porque agora vai vir ruim para mim. E não vão parar, evidentemente. Não tem nenhuma chance disso. Tentaram tudo. Tentaram mandar o cara da China, tentaram usar o boneco de ventríloco deles, o Lula, o corrupto ladrão aqui. E nada adiantou. Não tem esse negócio. Ninguém vai aceitar isso. É inaceitável qualquer território ucraniano continuar na mão dos russos, né? Enfim, mas estão fazendo esse último esforço para tentar congelar a guerra porque é a última alternativa que eles têm. Então, logo acabou esse segundo ataque. A vida voltou novamente ao normal lá em Kiev, né? Dá para ver aqui o pessoal na universidade. As aulas voltaram. O pessoal saiu dos abrigos. E voltaram as aulas normalmente, né? Nenhum problema no final das contas. A Rússia quer destruir a Ucrânia, mas é incapaz disso. Bom, o prefeito de Kiev, ele falou que houve um tremor de terra ontem, durante o dia, né? Um tremor que o pessoal em Kiev estranhou. O que está acontecendo? O que está o chão tremendo e coisa e tal? Segundo ele disse, isso está conectado com o transporte de armas muito poderosas para a linha de frente. Caramba, deve ser alguma coisa realmente muito poderosa, né? Isso aqui é uma imagem do... É o Petro Poroshenko, né? É o Petro Poroshenko, que é um político lá de Kiev andando num tanque aqui. Lógico, não é isso. Mas o que será que os ucranianos estão transportando para a linha de frente, que chegou a tremer a terra lá em Kiev ontem, né? Os russos estão preocupados. Também estão preocupados com essa imagem aqui que apareceu aí de um comboio de pontões, né? De pontões, de pontes artificiais que eles usam para cruzar rios, né? Então, supostamente, isso está atravessando a fronteira entre a Bulgária e a Romênia, possivelmente indo para a Ucrânia em direção a Herson. Ou seja, você lembra dos pesadelos dos russos com a possibilidade dos ucranianos, de fato, fazerem a contra-ofensiva ali pela região de Herson, ali atravessando o rio de Dnipró, né? O pessoal russo está realmente muito preocupado com isso daí. Agora, enquanto isso, lá na Rússia, continuam os incêndios. Isso aqui é próximo em Yelebuga, uma loja que também pegou fogo lá. Isso daqui foi um incêndio em Vladivostok, numa tubulação de aquecimento. Então, essa tubulação aqui não é gás, tá? Não é algo que exploda e coisa e tal. Ainda assim, o isolamento da tubulação foi danificado. Isso significa que isso vai ter que ser trocado. É certamente um problema isso daqui, né? Nessas regiões muito frias, esses sistemas de calefação, de aquecimento, são muito importantes no final das contas. E também teve aqui em Chelyabinsk, uma loja de madeira pegando fogo. Teve mais um incêndio lá. É uma festa, cara. Impressionante como as coisas pegam fogo na Rússia. Realmente impressionante isso. Agora, a grande coisa que aconteceu ontem, do ponto de vista realmente militar, na guerra realmente, tirando essas besteiras de ataque russo, que não chega a lugar nenhum, foi justamente os ucranianos fazendo um grande ataque aqui à retaguarda russa. Continuando, né? Porque, na verdade, isso a gente tem falado já há vários dias que os ucranianos têm atingido aqui. Isso é o esperado mesmo. Na iminência da contra-ofensiva, é esperado que eles façam esses ataques para justamente minar a capacidade logística russa e causar o máximo de confusão aqui na retaguarda para eles poderem ter um caminho livre aqui no avanço, né? Ou pelo menos facilitado. E o que aconteceu aqui foi justamente isso, né? Por exemplo, aqui em Mariupol, houve vários, pelo menos três, mísseis de longo alcance, Storm Shadows, com certeza, atingiram uma região ali em Mariupol. Eles estão todos concentrados num único lugar. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Olha só que interessante. Algumas pessoas estão dizendo que conseguem ver o míssel Storm Shadow aqui. Eu não consegui ver. Sinceramente, não vi o míssel aqui. ou dá pra ouvir o barulho e dá pra ver a explosão. Olha só. Eu tô falando aqui, né? Você tem uma olhada aqui? Ou então? Não, não. Isso. P&%$$$$! E... Porra. Porra. E como... Porra. E... Vocês viram quando ela começou a filmar, já tinha a primeira explosão, ou seja, já tinha começado esse ataque E depois teve pelo menos mais duas explosões que deu para ser ouvido aqui Ou seja, no mínimo três explosões nesse mesmo ponto aqui, próximo a Mariupol Mas não foi o único lugar não, teve vários outros cogumelos aqui de explosões em vários lugares lá de Mariupol E também em outras posições ali Essa aqui particularmente é Iurívica, essa região aqui, na verdade entre Mariupol e Berdyansk Segundo eu estou dizendo, havia uma concentração de tropas russas naquela região ali de Iurívica Que foram atacadas pelo Storm Shadow, né? E não foi só isso, também Berdyansk, Almazny, Kadivka, Mariupol, Volnovanra, Shebequino, Urzuf Enfim, um monte de cidades aqui em que houve ataque aqui Esse mapa aqui mostra todos os ataques que tiveram ontem aqui na retaguarda russa Dá para ver que foi muita coisa mesmo, um monte de ataques aqui Tem gente especulando que com tantos ataques assim concentrados num dia só É muito provável que isso seja já a preparação final para o início do avanço ucraniano aqui na linha de frente Outras pessoas, porém, dizem que não Que isso daqui ainda é preparação, eles já estão com calma Ainda vão fazer isso durante algum tempo Até finalmente começarem essa ofensiva aqui, né? E uma coisa que pode realmente atrasar é como eu falei para vocês Eu dei o exemplo alguns dias atrás de Luhansk, né? Que Luhansk está toda alagada, né? Pô, choveu muito Mas não é só Luhansk, na verdade está chovendo muito nessa região aqui na Ucrânia Então tem várias cidades alagadas também nessa região aqui E isso certamente prejudicaria a contra-ofensiva, né? Muito embora, como eu deixei claro para vocês Esse alagamento tende a ser de um período menor É muito diferente da estação da lama, né? Que você tem no final da primavera No final da primavera você tem o degelo de tudo aquilo que teve acumulado de neve Durante todo o inverno Então é como se você juntasse toda a água de uma estação inteira E soltasse durante um período Aí realmente você tem o problema da lama, né? Esse alagamento que tem agora é porque realmente choveu muito esses dias Então é um alagamento grande, mas tende a acabar rapidamente, né? Enfim, a gente não sabe em que momento será esse avanço Mas tudo indica que estamos chegando muito perto dele, né? E também a gente começou a ter as informações dos mortos nesses ataques Nesses vários ataques, né? Então aqui está justamente o ataque lá em Mariupol Aquele vídeo que a gente viu já E aqui tem as ambulâncias chegando lá em Yurívica Para pegar os feridos e mortos Parece que foi um monte de ambulância indo para Yurívica lá E aqui eles falam que foram Reportaram que 20 russos mortos Causados por aquele ataque Isso já foi confirmado pelos russos no Telegram deles, né? É lógico, os russos nunca vão falar um número grande de mortos Vão minimizar a coisa Mas a indicação é que provavelmente teve muitos mortos ali em Yurívica E mesmo que tenham só 20 mortos Lembra, se teve 20 mortos A quantidade de feridos que deve ter havido ali é enorme realmente, né? Ou seja, sinal de que o ataque foi muito bem feito naquela região ali, né? Muito sucesso Aqui também, esse daqui é mais antigo É do ataque em Berdyansk Que aconteceu alguns dias atrás No dia 25 de maio, né? Vocês lembram? Berdyansk também teve um grande ataque aqui E na época a gente falou sobre muitos mortos e coisa e tal E agora parece que começaram a sair O nome dos primeiros oficiais e soldados russos Que morreram nesse ataque no quartel-general ali em Berdyansk E começam a aparecer os obituários, né? Então já tem mais aqui um monte de russos confirmados mortos Naquela região ali, né? Outra coisa que a gente está acompanhando também É a quantidade de deserções no exército russo Lembra que a gente falou Há um tempo atrás de um pelotão que fugiu, né? Do Storm Z De 80 russos Que desertaram em Lysyshansk Ali em Luhansk E fugiram da área de combate Sem permissão levaram o equipamento militar Estavam sendo procurados E parece que agora também Na área de Barmut Outras 30 pessoas do grupo Wagner Também desertaram E arbitrariamente deixaram suas posições de combate Roubando equipamento militar O pessoal russo está realmente meio que já Em clima de fim de festa Já acabou a coisa para eles, né? E o Andriu Perpito Traz aqui também Uma reclamação do pessoal Que está morando nas áreas Ocupadas pelos russos, né? Veja, isso aqui são pessoas Que são favoráveis aos russos Eles queriam pessoas aos russos, né? Existem sim alguns ucranianos assim Não são muitos Mas existem colaboradores dos russos Mas mesmo esse pessoal está reclamando Que, caramba, a gente está enfrentando Um monte de ataque E os russos Que são enviados para os novos territórios da Rússia Novos territórios, nada Para áreas invadidas pela Rússia Os russos que vão para lá Recebem uma recompensa enorme Recebem dinheiro Recebem salários mais altos e coisa e tal Por que o pessoal da Ucrânia Que está ali não consegue E não recebe isso também, né? E a gente tem que suportar o bombardeio E coisa e tal As crianças com medo de barulho Ou seja, o pessoal está vendo Que mesmo quem era inicialmente favorável A essa invasão russa Não eram muitas pessoas Mas sempre há algum maluco Mesmo esse pessoal está vendo A situação mudar Está vendo a situação ficar ruim para eles ali Bom, uma outra imagem que surgiu É em Kuzemivka, lá em Luhansk Mostrando aqui que os ucranianos Continuam avançando ali A 92ª Brigada Mecanizada Atingiu um depósito de munição Ali na região de Kuzemivka Kuzemivka fica aqui Novoselivka está aqui na mão dos ucranianos E Kuzemivka é do outro lado aqui Então, atingiram um depósito de munição Significativo ali na região Continuam os ucranianos avançando Nesse lado aqui Muito devagar Esse front ali Tem muita ação de um lado ou de outro Mas ele raramente muda de posição Além disso, surgiu essa imagem aqui de Barmut Com os ucranianos fazendo operações Muito perto da cidade Ou seja, em tese Barmut está controlada pelos russos Mas a impressão que dá É que os ucranianos ainda estão ali Muito por perto ali em Barmut A coisa parece que não acabou totalmente Talvez ainda tenha algum pedaço da cidade Algum trecho mais afastado Que os ucranianos ainda estejam atacando E dá para reparar também a quantidade De incêndios ali atrás De explosões Isso é esperado Como a gente sabia Depois que os russos tomaram Barmut Os ucranianos iriam bombardear a cidade Para justamente dificultar o processo De consolidação dessa força russa Ali na região E ali em Barmut Também o Reporting from Ukraine Traz uma informação muito interessante Reporting from Ukraine é um site muito bacana Eu recomendo vocês Eles tem uma versão em português Se você procurar Tenha o site deles em português traduzido Enfim Ele fez um vídeo aqui Falando sobre o avanço ucraniano Justamente aqui Por oeste Klishlivka Vocês sabem Essa cidade aqui ao sul De Barmut Klishlivka É essa cidade aqui Ao sul de Barmut Os ucranianos estão avançando aqui Esse vermelho aqui Está super exagerado Já tem muito ucraniano Já avançou bem mais do que isso A luta atualmente Está nessas áreas de floresta Aqui Oeste de Klishlivka Vindo aqui de noroeste Agora os ucranianos atravessaram Esse canal E estão vindo também aqui De sudoeste Também para atacar Klishlivka O que deve dificultar A defesa da cidade Pelos russos aqui E a grande vantagem aqui É justamente como a gente mencionou Que pode parecer muito difícil Aos ucranianos cortarem Barmut Muito difícil Tem muita coisa tomada aqui Mas a verdade é que A defesa russa na região Ela não está preparada Você tem um agrupamento russo Aqui em Klishlivka Você tem um outro agrupamento Nessa rodovia aqui Na T0513 Em Odradivka e Optine Então se os ucranianos Tomarem Klishlivka E tomarem esse outro Agrupamento russo aqui Basicamente para cá Não tem mais praticamente Nada de defesa russa Então certamente Eles poderiam fazer sim Um grande avanço Por aqui E chegar a cortar A retaguarda aqui De Barmut Gerando um problema enorme Para os russos Aqui na cidade Gerando um cerco aqui Claro Na cidade de Barmut Então assim Não é que Está muito longe De isso acontecer ainda Falta muita coisa Para isso acontecer Mas não é um devaneio Completo Esse tipo de coisa É sim possível Que os ucranianos Façam um cerco A Barmut Muito em breve O Instituto para Estudo da Guerra Fala sobre o ataque De drones Que aconteceram Entre o dia 27 E dia 28 A gente já falou ontem Sobre isso Ele fala também Sobre o grupo Wagner O Prigogin Dizendo que A troca Das posições Lá em Barmut Vai demorar um pouco mais Ele esperava que acabasse No dia 1º de junho Mas parece que vai demorar Pelo menos até o dia 5 de junho Mas a coisa está acontecendo De qualquer forma A intensidade das operações Em Barmut Em Barmut Fica muito baixa Pouca Pouca ação Por ali E outra coisa curiosa O Prigogin Parece ter realmente Derrubado Ou prejudicado A autoridade E o regime Do grupo Do Putin Ou seja A impressão que dá É que A tentativa de golpe Se é que houve mesmo Porque o que eu falo pra vocês Eu acho muito mais provável Os dois estarem por trás Disso daí Do que qualquer tipo de golpe Mas de qualquer forma Parece que houve dano A popularidade do Putin Lá na Rússia A gente vai ver Vai falar sobre isso Também mais adiante E também Parece que o Prigogin Um dos motivos Pra ele estar atacando o Putin É que o Putin Havia prometido Alguma recompensa especial Por tomar Barmut O Prigogin Tomou Barmut E parece que o Putin Agora não quer dar Essa suposta Recompensa especial Que o Putin Havia prometido Bom Duas notícias Absolutamente trágicas Houve um boato De que talvez O Shoigu Tivesse morrido Num ataque Que foi feito Num carro Do Ministério do Exército Mas infelizmente Não foi verdade Ele continua Vivo Segundo diz O pessoal aqui A esposa E a criança E as crianças dele Dizem que estão Em prantos Devido a esse traumático Evento De ele continuar Vivo E outro Que também parece Que afastou Qualquer possibilidade De realmente Estar morto É o Lukashenko Ele apareceu Hoje Numa reunião Com a Elvira Nabiulina Que é a presidente Do Banco Central Russo Lá em Minsk Ou seja Fizeram uma reunião Ela foi até Minsk E teve essa reunião Com ele Ou seja Infelizmente O Lukashenko Continua não estando morto Mais uma triste notícia Para a gente Agora Isso daqui É muito engraçado Isso aqui É o que eles chamam De pouso cobra Do jato No porta-aviões É teoricamente Possível Fazer isso É teoricamente Possível Mas aí botaram Essa imagem Aqui E está cheio De canal russo Se vangloriando Falando Não vai adiantar Nada Dar F-16 Para os ucranianos Os ucranianos Não tem os pilotos Tão bons Quanto os russos Que conseguem Fazer isso E coisa e tal Olha que impressionante O piloto russo Pousando o avião Com o pouso cobra E não sei o que lá E repara Olha só O mar Como é artificial Como é que estão As cores aqui Muito vivas Num porta-aviões E coisa e tal E o pessoal descobriu Evidentemente O que era Esse aqui é um videogame Evidentemente Que estavam fazendo Estavam usando Uma imagem de videogame Para vangloriar Da qualidade Dos pilotos russos Um pouso Quase totalmente Vertical No navio Eu não acredito Que ninguém no mundo Consiga fazer isso A audiência estrangeira Tem que apreciar Esse vídeo E começar a comparar O SU-34 Com o F-16 E de acordo Com os comentários Isso não está indo Em favor do F-16 Muito melhor O SU-34 Olha só Como é que ele consegue Posar E coisa e tal Caramba O pessoal fazendo isso tudo Num videogame É isso aí E o mais curioso Dessa história É que tem a imagem Também do mesmo Do mesmo clipe De um O mesmo clipe De outro De outro sentido O que lógico Só dá para você fazer Num videogame Não tem como você fazer isso Num caso real Dá para ver claramente Que é O videogame Nesse caso aí O pouso Que eles fizeram Teoricamente é possível Teoricamente é possível Na prática Olha só O que aconteceu Quando tentaram Uma coisa desse tipo A pista ficou curta demais E o piloto russo Acabou caindo E estourando Explodindo o avião Completamente Ou seja É muito engraçado Que o pessoal Precise recorrer A videogame Para fazer Para falar alguma coisa Realmente mostra Que essa história Do F-16 Para a Ucrânia Está fazendo o pessoal Ficar chateado Lá na Rússia Bom E aí tem Outra coisa aqui Curiosa também O Igor Shusko Está dizendo aqui Que o Aiden Que é um outro Comentarista Muito ativo No Twitter Que ele estaria Se revelando Nessa mensagem Aqui Ele falou aqui Ele respondeu A uma A uma postagem Do War Monitors Que é um site Meio russete mesmo Ele tende a favorecer A Rússia E dizendo assim Ah Eles precisam Das suas notícias Também Você é a melhor página No Twitter Para agressão global E novidades Sobre a operação Militar especial Eu estou subscrito E aí depois Entre colchetes Delete Tudo que está Depois do colchete Para você copiar O post Pagamento Será depositado No Paypal Em 12 a 24 horas Após o post Ser completado Obrigado Por seu bom trabalho E a vitória Será nossa Então o Igor Chusco está dizendo Que isso daqui Seria a prova De que esse cara Está recebendo Dinheiro dos russos Para fazer A propaganda Mas o pessoal Está dizendo Que na verdade Isso aqui Foi uma piada Que ele fez Eu sinceramente Não sei te dizer Eu acho que Pelo contexto Aqui parece muito Ser piada mesmo Não creio Que o cara Seria tão burro A ponto de deixar Esse tipo de coisa Passar O que aconteceu Foi o seguinte Um cara Que faz parte Da NAFO Que é Um grupo De pessoas De esquerda Que é A favor Da Ucrânia E fica fazendo Um monte De ações Unidas Dentro do Twitter Denunciando Contas Esse tipo De coisa Eles fazem Isso mesmo Estão do lado Certo É verdade Eu não sou Muito favorável A esse tipo De ação Coordenada Mas os caras Têm isso lá Enfim O pessoal Aqui está dizendo Que um subscrito Dessa conta Da NAFO Está subscrita Também No War Monitor E o War Monitor Respondeu Aqui Eu posso confirmar Eu tenho alguns Subscritos Da NAFO E o Aiden Respondeu Isso daqui Eles precisam De você também Para ter as informações Das boas notícias E coisa e tal E apague tudo Que está Entre isso daqui Obrigado Por sua boa vitória Ou seja Me pareceu Que realmente Era uma piada Isso daqui Mas enfim Está essa discussão Sobre receber dinheiro E coisa e tal Deixo para cada um Julgar E é o que achar melhor Eu não tenho dúvida Nenhuma Que tem pessoas Que realmente Recebem dinheiro Para fazer propaganda Russa Não é a maioria A maioria Acaba sendo iludida A idiota útil Que acaba caindo Na lorota Ai não Antiglobalismo Temos que lutar Contra o Jorge Soros Apoiando o Putin E não sei que lá Essas besteiras Que só o cara Sendo burro Para acreditar A maioria É isso Mas que tem alguns Que realmente Recebem dinheiro Para fazer propaganda Eu não tenho dúvida Nenhuma Que tem alguns Agora Nenhum seria burro O suficiente De fazer isso daqui Para mim Me parece mais Brincadeira Realmente O cara quis fazer Uma piada No final das contas E aqui tem uma outra Brincadeira Que o pessoal fez Isso porque Houve um comunicado Da Rússia Que todos os Storm Shadows Foram derrubados Nenhum atingiu o alvo Aí o cara Está brincando Aqui De acordo com a Rússia Todos os Storm Shadows Foram interceptados Por seus alvos Ou seja É aquele negócio Você não deu um soco Na pessoa A pessoa que deu Uma carada Na sua mão Atingiu com a cara A sua mão Então na Rússia O alvo intercepta você E realmente O que os ucranianos Estão falando Ontem o Alexei Reznikov Falou numa entrevista Dele É que o número total Que todos os lançamentos De Storm Shadows Tiveram 100% De precisão De atingir o alvo Foram absolutamente Efetivos E cada míssil Atingiu o seu alvo Foi o que disse O Reznikov E aí Muita gente ficou Pensando Poxa Mas será que Nenhum foi derrubado Como assim Como que o Storm Shadows Consegue Atingir o alvo Sem ser interceptado Por defesas antiaéreas Afinal Embora as defesas antiaéreas Soviéticas Não sejam nada Perto do Patriot Ainda tem alguma coisa Tem uma capacidade E bom A explicação que eles deram Aqui é justamente Como o Storm Shadows Funciona Ele vai numa trajetória Baixa Ele é lançado Pelo foguete Ele vai Numa trajetória Descendente Mas depois Quando ele chega Perto do solo Ele passa A se guiar Pelo próprio solo E andar Bem baixo Isso dificulta muito Serem detectados E atingidos Pela defesa antiaérea E aí Quando ele chega Perto do alvo Ele atinge o alvo Aqui Então Pura tecnologia Capacidade de ler O terreno E se comportar No terreno E por baixo Isso seria O grande segredo Do Storm Shadow Para não ser atingido Pela defesa antiaérea russa E curiosamente Foi mais ou menos isso Que os russos Tentaram fazer Com aquele ataque De drones Vocês lembram? A gente mencionou isso Eles tentaram ir Com os drones muito baixos Guiando os drones muito baixos Não funcionou no caso De drone Porque o drone É muito lento Mais lento Então acaba sendo Derrubado de qualquer forma Mas no caso Do Storm Shadow Funciona muito bem Bom Outras notícias aqui Que não tem diretamente A ver com a guerra Mas são importantes O Erdogan Ganhou a eleição Na Turquia Eu acho isso positivo O Erdogan Tem se comportado Ele está meio No meio do caminho Mas ele não tem Entrado diretamente Com a Rússia Não tem se aberto Diretamente para a Rússia Então acho que É uma coisa positiva Ele ter continuado Como presidente Lá da Turquia Já vai virar Mais um ditador Para a vida Por lá Mas enfim Isso aí Se os turcos Realmente votaram nele Qual o problema Enfim Já foi dado Já foi declarado Ganhador Inclusive O próprio Zelensky Já mandou Felicitações Para ele E coisa e tal E tem muita gente Falando que Não que é a vitória Contra os americanos Que os americanos Estavam Apoiando Outro cara E coisa e tal E até onde eu sei Não consta nada disso Não Outro cara Também não era Nada mais favorável A Europa Ou os Estados Unidos Não tinha muito isso Enfim Não fez muita diferença Ela não faria De qualquer forma Muita diferença Lá na Turquia Outra informação Que a gente tem Foi o Tokayev Falando sobre a piada Do Lukashenko Sobre o Cazaquistão Entrar no acordo nuclear Como vocês sabem A Rússia e Bélarus Essa união da Rússia Com Bélarus Já é negociada Há muito tempo E agora Com a colocação De armas nucleares Em Bélarus Isso praticamente Ficou acertado O Lukashenko Não vai ter muito Como se opor Mais A independência De Bélarus Da Rússia E aí Ele falou também Que O Lukashenko Falou numa entrevista A gente falou Sobre isso ontem E não sabia Se a entrevista Tinha sido antes Do envenenamento dele Ou se realmente Ele não tinha sido envenenado Agora a gente sabe Que ele não foi envenenado Em Moscou Mas ele falou Não Por que o Cazaquistão Não junta também Não entra nessa coisa Também Nessa aliança militar Com a Rússia E O Tokayev Que é o presidente Do Cazaquistão Respondeu O Lukashenko Ofereceu o Cazaquistão A se unir Com o Estado Da União Ou seja Com a União Da Rússia Com a Com o Belarus Eu gostei da piada Ou seja Descartou de cara Qualquer coisa Outra notícia Muito Crítica Que mostra Muita regressão Lá na Rússia É esse negócio Das denúncias Está uma febre De denúncia Se você não gosta Do seu vizinho Você denuncia ele Porque ele não está Tão animado Com a guerra Que ele tem falado mal Da operação militar Especial E coisa e tal Isso voltou Lá na Rússia Com toda a força É uma arma Terrível Porque isso aí Acaba matando Todo o senso De sociedade Todo o senso De objetivo Comum Da sociedade Mas é o que resta Para o Putin Porque no final Das contas Convencer Ele não consegue Convencer Mas ninguém Resta a ele Um regime De medo Para compelir As pessoas A seguirem ele E o Putin Deve estar preocupado Mesmo Porque sabe O que é isso Daqui Isso daqui É uma carreata Em homenagem Ao Prigojin Olha só Um comício E uma carreata Em suporte Em apoio A eleição De Prigojin Como presidente Da Rússia Foi feito Lá na Rússia Lá em Moscou As autoridades Do Putin Baniram Qualquer rali Porque não teriam Documentos E coisa e tal Mas eles chegaram A fazer Isso daqui Chegaram a fazer Uma carreata Em apoio Ao Prigojin Como presidente Da Rússia Ano que vem Tem eleição Na Rússia Entenda Eu não acho O Prigojin Melhor que o Putin Aliás Eu acho pior Do que o Putin E tenho dúvidas Se realmente Isso daqui É uma oposição Ou se eles estão Na verdade Fazendo uma dobradinha Ali Um teatro Das tesouras Ali O fato É que Isto mostra Que o Putin Tá fraco Na Rússia Obrigado Por assistir O vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere Se tornar Patrocinador Com valores A partir De 1,99 Reais Clique No botão Seja Membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar O canal Mais informações Sobre o nosso Projeto Visite Nossos sites Indicados Na tela Tchau 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 Tchau